Metamorfoses, livro 11, de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Mida Onnia Inna Uram convertente, Xi, depois de punir as bacantes Trácias, que haviam assassinado Orfeu, Baco dirige-se a Lídia com seu cortejo, mas seu mestre, Sileno, extravia-se. E, encontrado e capturado por pastores frígios, que o levam ao rei Midas. Iniciado. Nos mistérios bacanais, Midas reconhece o sátiro, ordenando que se preparem festas em sua honra, as quais duram dez dias. Após esse período, o rei conduz Sileno de volta a seu discípulo, que o recebe com gratidão e oferece ao benfeitor um presente, segundo o desejo de seu coração. Midas pede o poder de transformar tudo o que toque em ouro. Consternado, o Deus concede o que prometera, e Midas se contenta bastante com o presente, transformando árvores, frutas e até água em ouro. Contudo, quando chega a hora de comer, descobre que tanto os grãos de seres como os licores de Baco transformam-se em ouro ao tocar seus lábios. Tomado pela sede e fome, implora perdão ao Deus, e que remova o dom, ao que Baco liberta, bastando que se lave no rio Pactolo. Ao fazê-lo, Midas deixa no rio a virtude do ouro, e por isso Pactolo possui areias douradas. Não contente-lhe-el de ter vingado a morte a serba do Apolino e Varte, até dos campos bárbaros se ausenta. Com secto melhor dirige os passos a ver do seu timolo as fartas vides, e do Pactolo as margens, bem que ainda não tivesse o cristal mudado em ouro, nem que as areias suscitassem cervejas. Usada turba, sátiros, bacantes, folgavam junto ao Deus, mas não sileno, por frígios montanheses foi colhido, dos anos e licor estitubante, e, preso em laços de travadas flores, amidas, a seu rei o apresentaram. Este do trácio orfeu, do grego e o moupo outrora as orgias recebido havia. Dos sacrifícios conhecendo o sócio, vem do mestre de Bromio, logo ordena do hóspede a vinda geniais festejos. Dez dias, noites dez a soleniza. Fósforo já dos astros a corte pela undécima vez a fugintara. Risonho parte o rei aos lídios campos, sileno o restitui a um moço aluno. Do achado preceptor leneu gostoso. De qualquer dom a escolha oferece amidas. Grato o prêmio lhe foi, mas foi-lhe inútil, porque ele, usando o mal do grande arbítrio, Numi, lhe respondeu, manda que tudo, que tudo que eu tocar se torne ouro. Ao rogo anui o Deus, porém sentindo que para dom melhor não fosse o rogo. Contente o frígio vai do mal que leva, quer da promessa experimentar o efeito, quer palpar quanto vê. Quase sem crer-se. O braço estende a uma árvore não alta, verde ramo lhe extrai, e é ouro ramo. Do chão ergue uma pedra, a pedra é ouro, roça um terrão, e ao tato portentoso fica um negro terrão lustrosa massa. Louras espigas num punhado arranca, e no já é convertido em aura e amece. Um pomo tem na mão, colhido apenas parece das espéridas um mimo. Se acaso os dedos põem nas altas portas, as portas de improviso estão brilhantes. Água em que lava as mãos, das mãos caindo, é tal que a dane seduzir pudera. Tudo mudado em ouro imaginando. No peito a custo as esperanças cabem. Os servos se aprestaram alta à mesa, mas de seres aos dons se a destra move, enrijam-lhe na destra os dons de seres. Se ávido aplica o dente às iguarias, lustram-lhe as iguarias entre os dentes. Humil-lhe cor do nume, autor do assombro, com água cristalina, a boca os ergue. Da boca se deslizam pingos de ouro. Atônito do mal terrível, novo, o opulento, o infeliz fugir deseja das riquezas fatais, detesta o mesmo que há pouco apeteceu. Nenuns manjares podem matar-lhe a precisão que o mata. Árida sede torralha a garganta. O ouro mal cobiçado é seu tormento, é seu justo castigo. Aos céus alçando, as mãos luzentes, os luzentes braços. Perdoa, grão leneu, pequei, perdoa. Comove-te de mim, lhe diz, e afasta de um mísero este dano especioso. Os deuses são benignos. Baco ao triste, que pesa a culpa, que a mal diz, que a chora, a promessa retrai, e o dom funesto. Mas para que não fique atiligado mal, que julgaste um bem, lhe adverte o nome, vai ao rio vizinho a grandes sardes. Pelo cume da serra, ao lado oposto àquele de onde as águas escorregam, caminha até chegar onde elas nascem. Na parte em que ferver mais ampla a fonte mergulha, lava o corpo, e lava o crime na pontada corrente o rei se banha, aurífera virtude as águas tinge, passa do corpo de repente ao rio. No espraiado licor participando, do germe, que dourou a antiga veia, é fama que ainda agora amarelejam com made dos terrões aqueles campos. Comentários Não contente, a história anterior, que Bocage não traduziu, era a da morte de Orfeu pelas mãos de bacantes ensandecidas na Sicônia, região da Trácia. Baco puniu suas seguidoras assassinas transformando-as em árvores, e depois retirou-se daqueles campos, em sinal de repulsa. Dirige-se então ao monte Timólo, na Lídia, que lhe é consagrado. Liel, do grego. A. Liaios, aquele que liberta. Um dos títulos sagrados de Baco, em referência a seu poder de libertar o homem das preocupações mundanas. Apolíneo. Conta-se que Orfeu teria sido instruído no uso da lira pelo próprio Apolo, e é comum considerá-lo servo do mesmo Deus. E do Pactolo. O rio Pactolo era famoso por suas areias douradas, que alguns diziam ser ouro de verdade. O vídeo observa que, a esta altura, o rio ainda não era de ouro, precisamente porque passará-se-lo por causa de Midas. Ao final desta história, ele se livrará do toque de ouro banhando-se no Pactolo. Assim, as duas menções ao rio, no começo e no fim da narrativa, configuram uma etiologia. O mito do rei Midas ganha, aqui, a função etiológica de explicar as areias douradas do Pactolo. Bem que, apesar de o Pactolo ainda não ser dourado a esta altura. O vídeo afirma que, além das areias, as águas mesmas do Pactolo eram douradas. Usada turba. Tendo-se retirado para Lídia com seu cortejo, em protesto contra o crime praticado pelas mulheres tráceas, Baco descobre que seu velho mestre, Sileno, apartou-se do grupo. Bebado é, indefeso, fora capturado por pastores frígios, que o levaram a seu rei, Midas. Este, que era iniciado nos mistérios, reconheceu Sileno e mandou preparar-se um festival de dez dias em sua honra, depois dos quais levou-o de volta a Baco. Em recompensa, o deus do vinho ofereceu a Midas qualquer presente que desejasse, ao que ele, para sua própria desgraça, pediu toque de ouro. Usada, no sentido de habitual, costumeira. Era o cortejo tradicional de Baco. Sileno, divindade menor, representada como um sátiro velho, pançudo e ébrio, que fazia parte do cortejo de Baco e era muitas vezes referido como seu tutor. Aqui, como em toda parte, está fraco por causa da bebida e de idade, titubante dos anos e licores, e é capturado por mortais, que o amarram e conduzem ao rei. Para sua maior humilhação, é atado com coroas de flores, que ele mesmo compusera enquanto bebia. Este, Orfeu é um poeta lendário, herói trácio com enorme papel na mitologia, e figura fundamental dos mistérios órficos. Eumopo foi o primeiro sacerdote dos mistérios de Eleusis, consagrados a seres. Os nomes de ambos sinalizam que Midas eram iniciado nos ritos esotéricos, é assim que se deve entender a palavra orgia neste trecho, conhecendo portanto o valor secreto de Sileno no cortejo bártico. Daí seu respeito e veneração. O comportamento de outros reis, não iniciados, era bem diverso. Penteu, rei de Tebas, por exemplo, opôs-se ao culto de Baco, por não acreditar em sua origem divina, e foi punido severamente. Dos sacrifícios. Reconhecendo o companheiro dos sacrifícios báquicos, isto é, vendo o mestre de Baco, Sileno, Midas ordena alegres festejos à vinda do hóspede. Soleniza a vinda de Sileno por dez dias e dez noites. Fósforo já afugentara onze vezes a corte dos astros, etc. Brônio, do grego beta. Mi. Aquele que brame, que faz barulho. Outro título sagrado de Baco, cujos festivais eram repletos de gritaria e ruído, como parte da ambientação hipnótica que os tornou famosos. Fósforo, fósforo é o nome grego de Lúcifer, a estrela da manhã, que não é nada mais que o planeta Vênus, quando surge antes do Sol. Aqui ele vem anunciando o dia e afugentando os demais astros, que só são visíveis à noite. Moço aluno, Baco, que é aluno de Sileno. Doachado, Gleneu, gostoso do achado preceptor, oferece amigas à escolha de qualquer dom. Gleneu é um epíteto sacro de Baco, do grego. A. Lênaius, da prensa divino. Gostoso do achado. Preceptor quer dizer feliz pelo fato de seu preceptor, Sileno, ter sido encontrado. Ao rogo, Baco atende ao pedido, conforme Prometera, mas lamenta que tenha sido de tão mal gosto. Midas, porém, não percebe carregar uma maldição, e sai muito contente dela, testando em árvores. Pedras, etc. Tudo se transforma em ouro ao simples toque do rei. A variedade dos objetos transformados serve ao propósito de mostrar o entusiasmo pueril do desgraçado, conforme resumem os últimos dois versos. A custo cabem as esperanças no peito, imaginando tudo mudado em ouro. Esperdas. O pomo colhido por Midas parece ser um mimo das Hésperdes, porque essas ninfas vigiavam um jardim lendário em que cresciam maçãs de ouro. Danae. Princesa de Argos, fora aprisionada pelo pai, Acrísio, que ouvirá uma profecia segundo a qual um filho de Danae o mataria. Não obstante, Júpiter penetrou a câmara em que estava presa, sob a forma de uma chuva de ouro, e a engravidou. Dessa união nasceria o herói Perseu. A referência aqui quer, apenas dizer, floreadamente, que a água tocada por Midas tornou-se dourada. Os servos. Midas reconhece sua miséria quando tenta alimentar-se e a comida se torna ouro. Primeiro, tenta usar as mãos. Depois, comer diretamente com a boca. Por fim, beber. Os dons de seres são os cereais, cujo nome deriva do seu, e o licor do nome é o vinho, criação de Baco, que é o autor do assombro que Midas presencia. O toque de ouro. As referências a seres e Baco não são acidentais. Ambos são divindades de mistérios, nos quais Midas fora iniciado, conforme o próprio poema nos conta. Céu. Pecado, assim, possui um sentido especial, afastando dos segredos da terra e do vinho. A escolha do ouro. Representa o afastamento de seres e Baco. Os servos. O recurso estilístico do quiasmo, unido à repetição, reforça o sentimento de que os esforços de Midas para alimentar-se são vãos. Se aos dons de seres move a destra, na destra enrijam-lhe os dons de seres, etc. Une. Une o licor do nome com água cristalina, porque é necessário misturar o vinho à água para enfraquecê-lo um pouco. Os gregos acreditavam que beber vinho sem diluí-lo podia conduzir à loucura e até à morte. Atônito. Faminto e sedento, Midas reconhece a estupidez de seu pedido e, arrependendo-se, implora a Baco que remova o toque de ouro. Desenvolvimento simples da passagem anterior. Luzentes. Pode-se entender que os braços do rei haviam adquirido o aspecto de ouro, como efeito do poder a ele concedido. É mais provável, porém, que se trate de meira figura de linguagem, atribuindo o efeito do toque dourado ao seu instrumento. Metonimicamente, diz-se que os braços reluzem, quando são as coisas tocadas pelos braços que o fazem. Dano especioso. Boa formulação da natureza do toque dourado. Sendo ele atraente, porém, prejudicial, é um dano especioso, um presente de grego, como diríamos nós. Os deuses. Baco aceita o arrependimento de Midas, e ordena-lhe que se lave no rio Pactolo para remover a maldição. Assim, concluem-se a etiologia das areias douradas daquele rio. Pode parecer um longo caminho da Frija até o Pactolo, mas em nenhum lugar foi dito que Midas retornara à Frija. Tudo ocorreu, ali mesmo, na Lídia, depois da entrega do velho Sileno. Baco. Baco retira a promessa e o dom funesto do triste homem, a quem pesa a culpa, do homem que a maldiz, que a chora. Sardes. Capital da Lídia. Oposto. O uso da palavra aqui é peculiar. Ela traduz obvios, que vai ao encontro de. Assim, a instrução de Baco é que Midas percorra a serra em direção ao ponto de onde as águas escorregam, a nascente. De sonha espelvnica, chi. Junto aos cimérios, num cavado monte jaz uma gruta, de âmbito espaçoso, interna habitação do sono ígnavo. Nos extremos do céu, do céu nos cumes nunca lhe pode o sol mandar seus raios. A terra exala escurecidas névoas. O crepúsculo incerto ali é dia. Ali não chama pela aurora o galo. Do lugar o silêncio nunca rompem os solícitos cães, os roucos patos, sagazes ainda mais, mais pressentidos. Não fera, não rebanho ali se escutam, nem ramo algum, que os zéferos embalhem, nem alterados sons de voz humana. O calado sossego ali reside. De baixa, e rota pedra sai, contudo, de água do ledes pequenino arroio, que, por entre os mexidos, leves seixos com murmures suaves escorregando, convida molemente ao mole sono. A boca da sombria, ampla caverna floresce em mil fecundas dormideiras. Inumeráveis ervas lá se criam, de cujo sumo, ó noite, estrais os sonos, que o úmida entorna-as pela terra opaca. Porta alguma não a nestância toda, volvendo-se, ranger, bater pudera. Ninguém vigia a nafragosa entrada. De eba num alto leito está no meio, e em negras plumas, que véu negro envolve, repousa o deus colangue da indolência. Em torno, várias formas imitando, jazem os sonhos vãos. São tantos quantas na loura messe as trêmulas espigas, quantas na selva ombrosas móveis folhas, e os grãos de arenas e quórias praias. O sono em tantos mil não tem ministro mais destro que morfeu, que melhor finge o rosto, o modo, a voz, o traje, o passo, a própria locução. Não, porém somente, este afigura os homens, outro em fera, em ave se converte, ou em serpente, e selam pelos deuses é chamado, os humanos Fobetor o nomeiam. A terceiro também de arte diversa, é fantasos, que em pedra, em terra, em onda, em árvore e no mais que não tem a alma, súbito e propriamente se transforma. Uns aterram de noite os reis e os grandes, outros por entre o povo errantes voam. Comentários. Junto aos cimérios. Esta alegoria do sono é menos interessante que a da inveja, mas não deixa de ter suas virtudes. Primeiro, aproveitando-se da descrição América da Ciméria, o vídeo acrescenta a escuridão do mito original o silêncio, formando assim quase que uma definição de sono, ausência de luz e de som, de olhos e ouvidos, em que nada se percebe, nada se suspeita. Depois, engenhosamente, rompe sua própria descrição de silêncio absoluto com um murmuro tranquilo das águas do rio Letes, que por meio de seu ruído, paradoxalmente, parece convidar ao sono. Não por acaso. Lete, significa esquecimento, e é fama que os mortos bebessem do rio Letes para esquecer suas vidas pregressas. Alegoricamente, pois, o sussurro do esquecimento corre pela bruta do sono, já que quem a esquece, dorme, e vice-versa. Cimérios. Homero, no livro 11 da Odisseia, nos conta desse povo, que vivia numa terra além do oceano, coberta de nuvens e névoa, onde o sol nunca brilhava. Como sua cidade era próxima à entrada dos infernos, o vídeo encontra nela um parentesco com a morte, e por isso a associa ao sono. Os modernos se lembrarão de Hamlet, Tudiei, Tuzlep, Perchance e Tudreon, morrer, dormir, talvez sonhar, reconhecendo nesse trecho célebre, talvez, alguma inspiração avidiana. Espaçoso. Talvez o leitor não concorde imediatamente que o amplo espaço é auxiliar do sono. Estou, seguro, porém, de que, para dormir, prefere uma grande cama num quarto espaçoso ou uma esteira num cubículo em que mal caiba seu corpo. Incerto. Traduz o latilux do Bia, a duvidosa luz crepuscular. É o que os cimeiros têm para iluminá-los durante o dia, por causa das névoas que cobrem sua terra. Do lugar, note-se como esses versos poder-se-ão resumir no V. O calado sossego ali reside. Amplifica-se e desenvolve-se esse sentido por meio da negação. Como o silêncio é a negação dos infinitos ruídos possíveis, pode ser descrito infinitamente, bastando negar, um por um, esses mesmos ruídos que ele exclui. Ainda mais, mais que os cães, pois sabe-se que gansos e aparentados são muito atentos e escandalosos, há até prisões que usam gansos como alarme. Bocage traduz roucos patos, mas quer dizer gansos ancer, no original. Não. Ali não se escuta fera, não se escuta rebanho, ou ainda, nem fera, nem rebanho ali se escutam. Nem ramo, ramo que zéfira em balé é o galho sacudido pelo vento, que farfala e rompe o silêncio mesmo das paisagens mais quietas. Na gruta do sono, nem isso se ouve. Alterados. Uma representação da voz humana como barulhenta, clamorosa. Como bem entenderá, todo aquele que já tiver sido despertado pelos gritos súbitos, e sempre desnecessários, do vizinho numa silenciosa madrugada. Mexe-dos. Porque a água do leites, deslizando por entre as pedras, mexe alguns fragmentos delas, que vão rolando e produzindo um murmure suave. Seria difícil expressar admiração bastante por essa pintura alegórica do esquecimento, que vai escorrendo suavemente pela alma, tirando pequenas coisas do lugar, e com seu ruído, que é quase um silêncio, convidando ao sono. Dormideiras. Como o nome já diz, essas plantas têm reputação de serem soporíferas. Além disso, fecham-se ao toque, ou à luz intensa do sol, como se fossem dormir. São, portanto, plantas do Deus sono. De cujo sumo, embora todo poema ou se lhe entre a metáfora e a alegoria, estes versos são particularmente mistos, sendo difícil determinar se são mais metafóricos ou alegóricos. A diferença é que a alegoria pretende ser um código, de modo que cada elemento seu remete a um elemento específico do objeto significado, enquanto a metáfora é algo mais que uma linguagem indireta ou codificada. Ela chama atenção para a unidade simbólica entre objetos reais, unidade essa que, não raro, é irredutível a aspectos concretos e determinados do objeto. A figura da noite personificada, que colhe o sumo das plantas ao redor da gruta do sono, e dele extrai sonos, os quais derrama sobre a terra como um líquido, possuem toda a profundidade de metáfora, embora a princípio sua função seja alegórica. Porta. Explicitamente, a ausência de portas parece dever-se apenas ao desejo de evitar seus rangidos característicos. Porém, como o próprio poeta já chamou atenção para o tamanho da gruta, não parece exagerado considerar que a ausência de portas aumenta a amplidão e sossego do ambiente. E embora, os habitantes de violentas metrópoles possam duvidar de que alguém se sinta suficientemente seguro para dormir, sem portas trancadas, não parece que essa seja, particularmente, uma preocupação apropriada para o deus sono. Ninguém. Se vigia houvesse, seria sinal de que alguém está acordado por aquelas bandas, e isso não pode ser. A ausência de vigia testemunha mais solidamente que o sono não está nem um pouco preocupado com segurança. Talvez seja mesmo intenção do poeta reforçar, alegoricamente, que o sonolento não se preocupa com a autopreservação, e que, quando dormimos, estamos indefesos. Ao adicionar a expressão, fragosa entrada, parece que Bocage tenta amenizar esse descuido do sono. De ébano. A presença maciça da cor negra parece ser eco da definição inicial de sono. O preto é a ausência de cor, como o silêncio é de som. Assim, noite e quietude definem o sono, estado em que não se vê nem percebe nem suspeita coisa alguma. Objeta-se, talvez, que vemos e ouvimos muita coisa enquanto dormimos, os sonhos. O poeta não se esqueceu deles, e os descreve ao fim deste trecho. As plumas no leito do sono são um toque de suavidade e leveza, sem dúvida útil para dormir. A altura do mesmo leito também alude a sensação de flutuar ou boiar, e a dificuldade de voltarmos ao chão, acordarmos. O sono segue-se uma seleção de ônibus, em grego, e divindades menores que são personificações de sonhos. São escolhidos três sonhos. Morpheu, que assume a aparência humana. Ecelon ou Phobetor, especialista em formas de animais. E fantasos, capaz de transformar-se em minerais e vegetais. Alguns sonhos, conta-nos o poeta, são destinados a reis e nobres, enquanto outros são específicos da gente simples. Nada mais realista, pois os pequenos não têm pesadelos com tramas políticas, nem os grandes, por sua vez, sonham em serem ricos e poderosos. Cada classe tem seus próprios medos e aspirações. Quanto a seus nomes, Morpheu deriva de Morpheu, forma, em referência à sua capacidade de assumir diferentes formas. Ecelon é a semelhança, nome análogo ao de Morpheu e com praticamente o mesmo significado, já que ele assume a semelhança de animais. Mas os homens o chamam Phobetor, o assustador, porque sonhar com feras não costuma ser agradável para nós. Fantasos, a aparição, também possui sentido essencialmente equivalente ao de Morpheu e Ecelon. De Aesaco Esperietve, Chi. O príncipe Aesaco, de Troia, amava os campos, onde costumava passear. Um dia, avistou a ninfa espéria, por quem se apaixonara há muito, e começou a persegui-la. Ela fugiu, e na fuga recebeu, de uma cobra escondida, a picada que a matou. Sentindo-se culpado, Aesaco lançou-se ao mar para morrer. Mas foi salvo pela deusa Tétis, que o transformou num mergulhão, sempre se afundando nas águas, sem conseguir a morte que deseja. Aesaco, irmão de Aesaco, se não sentira na flor da belidade estranhos fados, grão nome entre os heróis talvez tivesse, e a fraterna igualasse a glória sua. Posto que fosse Aesaco de Cuba filho, e Aesaco de Alexi Roy, a qual é fama que a furto produziu lá no Ida Umbroso. Aborrecendo a pompa das cidades, remoto do paterno, insignipasso, nos montes se escondia, amava os campos, ilesos de ambição. Muy raramente no cortisão tumulto ia envolver-se. O caráter, porém, bravio, agreste, inimigo de amor não tinha moço. Um dia as pátrias margens a formosa Sebrena Esperia viu, do sol aos raios a livre trança de ouro estar secando. Esperia, a que mil vezes entre os bosques já seguiram inflamado. Ao vê-la ninfa, com tanta rapidez foge do amante qual do lobo voraz medrosa corça, ou com uma fluvial adem ligeira e foge as minhas cruéis, se assaltada longe do lago pelo açor violento. Corre o troiano ardente após a ingrata, persegue amor veloz o veloz medo. Ei serpe oculta no caminho ervoso volve a planta fugaz o curvo dente, nas veias lhe introduz mortal peçonha, suprime a fuga, suprimindo a vida. O mísero amador, de mágoa insano, abraça o lindo corpo agonizante. Eu me arrependo, grita, eu me arrependo, ninfa, de te seguir, mas não previa este caso fatal, nem desejava. Vitória tão custosa, e tão funesta. Dois foram, infeliz, os teus verdugos. Deu a serpente o golpe, eu dei a causa, e eu for ainda pior que o seu veneno. Se a morte minha não vingasse a tua disse, e do cume de cavada rocha ao pélago se dá. Porém doída tete zoa colibrandamente, e logo veste de plumas o nadante corpo, seu cobiçado finagando ao triste. Ele, raivoso de existir por força, de ter com duros laços oprimida a alma, que da prisão sair deseja, meneia, assim que as sente, as asas novas. Voa, mas outra vez baixando as ondas, se intenta submergir. Vedam-lhe as penas. Mas o amante se enraiva, e teima, e torna a sumir-se no mar. Da morte a estrada tenta, retenta-lhe, sem fim, sem fruto. Amor lhe gasta, limaceira as carnes. O colo se lhe alonga, o mar lhe agrada, e dos mergulhos seus provém seu nome. Comentários. Ézaco. A comparação inicial com Heitor poderia ser justificada como um recurso para aumentar a compaixão por Ézaco, ao considerarmos quanta glória se perdeu em sua morte. Contudo, o próprio poeta, nos lembra em seguida que, Ézaco é filho de adultério, e portanto bastardo. É rapaz selvagem, que vive nos matos e detesta a cidade. Sofre impetos de amor, e mostra não saber controlá-los, primeiro perseguindo a ninfa, depois matando-se por ela. Essas não são características de um herói militar como Heitor, disciplinado, amante da pátria, nobre de todo direito. Se o vídeo quis mesmo compará-los, ou se há aí uma fina ironia, é difícil afirmar. Mas meu parecer tende à segunda alternativa. Ézaco não é comparável, ao irmão. É semente humilde de primo, não destinada à grandeza, mas a uma metamorfose bizarra. Ézaco. Se Ézaco não tivesse passado na juventude por este infortúnio, que narrarei a seguir, talvez fosse um herói tão grande quanto seu irmão Heitor. Isso embora Heitor fosse filho da rainha Écuba, enquanto Ézaco, segundo dizem, nasceu em segredo, por ser bastardo, da ninfa Alex Roy no Monte Ida. Posto que Sentido concessivo, que é o habitual quanto está ligado a subjuntivo, como é o caso aqui, posto que fosse. Equivale, portanto, a embora. Alex Roy. A última sílaba deve unir-se ao a seguinte. De Alex Roy, a qual deve ler-se como de Alex Raquel. A furto. As escondidas. Ilesos. A rejeição à vida urbana, e palaciana, se justifica como um desejo de pureza, uma algeriza às tramas e mentiras da comunidade humana, em busca da simplicidade em meio às plantas e animais. O caráter. Há uma associação entre o aborrecimento da cidade, o amor à natureza, e a castidade. A figura de Diana, virgem agreste, sintetiza tais conexões. Por isso, jovens puros e selvagens são cultores de Diana e imitam suas virtudes. É o caso, por exemplo, de Atalanta e Hipólito, que rejeitavam o casamento. Mas Éseco não é assim, o que sugere que sua pureza é incompleta. Pátrias Margens. As margens do rio Sembrem, que é pai de Espéria, por isso ele é sebreana. Do Sol. Ele viu Espéria estar secando a livre trança de ouro aos raios do Sol. Com tanta rapidez, os dois símiles são de animais inofensivos, Corsa e Aden, fugindo de predadores ferozes, Lobo e Açor. Parece um pouco cruel com Éseco que a ninfa temesse tanto seus amores, mas não é o primeiro sinal de sarcasmo ouvidiano contra esse filho de Príamo. Planta. A planta do pé de Espéria, que a serpente morde. Eu. O discurso de Éseco é mortalmente sério, mas a situação em que é proferido é um tanto patética, e seu final é exagerado. Há grandes semelhanças com o de Príamo, num mito anterior, com a diferença de que o contexto de Príamo justifica razoavelmente suas palavras e ações, dando-lhes algo de heróico, ao passo que o de Éseco só o faz parecer mais tolo. Disse, a deusa Tétis se apieda do patético Éseco, e o transforma numa ave, de modo que as penas não lhe permitem afogar-se. Mas o rapaz, ridículo, não aceita a prenda da deusa, e insiste em perseguir a morte que lhe é impossível. Por causa de suas repetidas imersões, recebeu o nome de Mergulhão. Seu cobiçado fim, negando, ao triste homem, o fim cobiçado por ele.